Música Vem do meu pai, olha, diga oi, Marzão Música Tá mandando a coquinha? Música Viemos conhecer a sorveteria Frutos do Goiás Ela é artesanal E foi indicação do nosso querido condutor Daniel E eu só posso dizer que valeu super a pena Pois são muito saborosos os sorvetes de lá E a mesma coisa de estar comendo a própria fruta O meu vem Deixa eu ver o seu, Manny Música Música Meu pai Aqui, Daniel, mas tô com o sorvetinho que eu sei de conta Música 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 Dois, né? Simula lá os bichos lá também. Então, o silêncio, olha o silêncio que está aqui. E agora a lua vai acolá. Ah, não, pega uns queijos ali, né, para botar na geladeira. Um jeito de queijo lá. Você não está fazendo aqui, né, filha? Não pode ser, não está mais aí. Ah, tá, olha. Tá? Bom dia, bom dia. Estamos aqui. Estamos aqui. Minha mãe, meu pai. Vamos lá para o Gareiro. A cidade. O Gareiro é time inope, irmão. Estamos aqui debaixo do pé de... Pode ser ver o quê? Ciricoela. É, as plantinhas. Vai amadrecer. Mostrar aqui, mostrar aí. Cadê tu, prima? Diga um oi. Oi, gatinha. E lá vem, diga oi, vem. Estamos aqui de boa, deitados aqui do pé de gameleiro, aqui na fazenda. Isso, deixa eu mostrar o pé de gameleiro. Olha só. Eu, meu primo, meu pai, minha mãe está lá dentro. Minha tia também está ocupada. E aqui tem um cavalo. Olha só, gente, se não é paz ou não é. Um lugar desse. Como é trabalhador, meu Deus. Está acertando com a rede. Missionário, quando descanso, que a rede está aí. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Olha só. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você quer um leão de leite? Não, não. Vamos lá. 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 Puxa a rede a mãe A outra tá na manga Eu quero pôr a namalista Eu quero pôr a namalista Tá bom? Olha aqui, Bi. Olha os meninos. É vídeo. Vem cá, pai. Dá um oi. Mãe. Valeu, Bi. Tomar um banho agora. Vem cá, mulher. Vem, filha, Cassie. Cassie. Vim! É... Vim, Cassie. Olha ali, aquela ali. Aquela assim, cara. Os meninos. O outro parece um menino no meu pai. Vim, oi. Vim, oi. Ei, a semina apagada é solta as mãos. Vai pegar o embalo apagado e solta as mãos. Vai, volta, volta, volta. Ah, olha aí, mãe. Tia, diga oi. A gente tem um azeite moia, né? É, a gente tem um azeite moia na seca. No. Vim, olha que oi. O pai embalou. Ten pleco com o cara a arrugada. E aí tá bom, daqui ó É bom botar um pouquinho que tá esse negócio né É que ele bebe um pouquinho mais né E aí E aí 350 na pra casa E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau.